Então, tudo é válido pro carnaval, entendeu? Tudo é válido pro carnaval, tô um pouquinho tensa porque eu esqueci uma peça da minha roupa em casa e meu marido não sabe ainda, entendeu? Então ele vai saber lá, tanto que eu tô tapada ainda, entendeu? Mas é, mas tudo vale pro carnaval, carnaval é livre, carnaval é festa da folia, festa da alegria, então tudo é válido. Eu fui buscar roupa, faltou uma parte, entendeu? Mas o meu marido não sabe ainda. Então, eu tenho alguns caminhões, né? O que acontece? Como carnaval tudo é muito caro, parece mentira, mas carnaval a gente olha assim, é uma brincadeira, mas tudo é muito caro. Então eu vendi um dos meus caminhões pra investir não só na fantasia, pra investir em maquiagem, roupa, em ensaio técnico, ensaio de rua. E foi complicado, mas eu sou muito feliz, gastaria de novo, porque a vida é uma só. Há uns 110, com tudo, com fantasia, com maquiagem, com cabelo, com peruca, com... entendeu? Eu trouxe algumas coisas também de Nova York, trouxe algumas coisas de Londres que eu tive também. Aí a gente pensa, mas esses traços a gente olha pequenininhos, isso é caro, 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 é muito caro. Não só pra hoje, com tudo, de ensaio, com ensaio técnico, com fantasia de hoje, com tudo. Agora é só, carnaval é alegria, carnaval é uma festa, então é só se levar na avenida mesmo. Ah, eu gosto tanto do carnaval, porque minha mãe gostava muito de carnaval, e eu assistia sempre ali, naquele viaduto que tem ali. Na época eu era bem pobrinha, aí não tinha como pagar ingresso, nem eu e minha mãe ficavam ali, no viaduto assistindo. Aí eu fico pegando amor, 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 e hoje eu tô aqui como rainha da Academia Niterói, muito feliz. Isso.